Música Oi galera, bom dia, tudo bom com vocês? Acordei aqui para essa notícia de código de Star Rider, uma semana grátis aí E antes de passar o código para vocês, apesar de quem quiser entrar aqui no site pegar, fica a vontade também Antes de passar o código grátis para vocês, eu queria dar uma dica O código grátis, ele ajuda você a ir para outras áreas que você não tem acesso quando você não é Star Rider Então para quem está interessado em comprar um cavalo que não está na área Star Rider Eu aconselho esperar para usar um pouquinho esse código para tentar usar quando ganhar os 300 Star Coins do dia 25 Falta um pouco tempo, então se a pessoa conseguir esperar usar o código no domingo No domingo ainda dá para você pegar as 300 Star Coins do dia 25, que vai ser o presente de Natal E aí dá para você ir comprar o cavalo que você quiser, porque daí vamos supor, você usa agora Aí você acaba não conseguindo ir buscar o cavalo que você quer porque você não tem Star Coins Então se quiser segurar aí um pouquinho, só alguns dias né Porque nós estamos no dia 17 até dia 25, são o que? 8 dias, então se esperar mais um dia, dois aí É garantido para você chegar no seu cavalo aí que você quer comprar Então está aqui o código, é o Winter Rider Aqui não diz que tem nenhuma restrição, então eu acho que todo mundo vai poder usar de boa Mesmo quem já comprou Star Rider Só não pode ser Star Rider agora no momento né Senão não adianta nada, se você já é Star Rider não vale Então para quem aí quiser dar uns rolê para o Jorvik Está aí o código, eu espero que vocês tenham gostado Eu vou correndo, porque hoje eu vou tomar a segunda dose da vacina Beijinhos, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Legendas por Quintena Coimbra